Olá, eu me chamo José Maria e, com orientação da professora Priscila Brintan-Prachetes, realizamos a pesquisa de avaliação da cinética de interdifusão da camada de níquel fósforo em ferro fundido nodular. Os ferros fundidos nodulares são amplamente utilizados na indústria por conta de sua maior resistência ao impacto em relação a outros tipos de ferros, como cinzento. Como é possível ver na imagem, uma de suas aplicações é na confecção de válvulas. Com o intuito de aumentar a dureza superficial deste material, temos a opção de realizar a deposição de níquel químico através do método de banho químico. O objetivo desta pesquisa é avaliar a taxa de crescimento da camada depositada em diferentes tempos de banho e da camada interdifusida para diferentes tempos de tratamento térmico. A reação que ocorre na deposição é uma oxidação catalítica do hipofosfito, do qual reduz os íons de níquel e de hidrogênio, como é possível ver na imagem, e mais à direita, no banho químico, podemos ver a geração de hidrogênio por meio das bolhas. O preparo das amostras foi realizado em acordo com a norma ASTMA247, a deposição do níquel químico foi realizada em acordo com a bibliografia de referência e outros procedimentos foram realizados, como tratamento térmico, embutimento das amostras, análise via neve e saio de dureza. De acordo com pesquisadores, a rugosidade ideal deve ser inferior a 0,3 micrometros em escala RA e no nosso estudo obtivemos escala inferior em média de 0,24 micrometros em escala RA. O tempo de deposição que apresentou a maior espessura de camada foi o de 2 horas, no qual observou-se uma espessura média de 32,01 micrometros. Neste gráfico é possível ver que a taxa de deposição decai ao longo do tempo de deposição. Neste gráfico mais à esquerda é possível ver a camada de níquel depositada em verde, o substrato do ferro em laranja, e em circulado temos a região de interdifusão, ocasionada pelo tratamento térmico. Mais à direita é possível ver três amostras, das quais obtiveram três tempos diferentes de deposição do níquel fósforo, obtivendo três tamanhos de camadas diferentes. Porém, a camada de interdifusão permanece praticamente igual, por se tratar de amostras que sofreram duas horas de tratamento térmico a 600 graus, sendo assim não tiveram diferenças em sua camada de interdifusão. A dureza superficial é possível ver que na amostra de referência sem deposição obtivemos em média 138 de dureza brilho, já nas amostras depositadas obtivemos até 213 de dureza brilho. Como conclusão, é possível concluir que o revestimento de níquel fósforo apresenta resultados satisfatórios quanto ao tamanho de camada, sendo que o tempo de permanência na solução é o fator que mais interfere na obtenção da mesma. Já para a interdifusão, a espessura de camada independe do tempo de deposição, mas está diretamente relacionada aos parâmetros do processo de tratamento térmico, como temperatura e tempo de permanência. Desta maneira, esse tipo de revestimento aliado com o ferro fundido no ar mostra ser uma combinação promissora. Obrigado.